Bom, é um vídeo escolhendo aqui, tá? Meu Deus é Edilton Ele é escrito por Rick Remain Ele é o meu pelo, né? Arte Essa é Marvel Ojean, né? Que é Marvel Gavkin Novels Isso é uma aplicação de 2016, tá? Que vai reunir um título só Até que saiu só nesse filme daqui, tá? Teve uma história da X-Men E não me li Não gostei muito É, de uma loja até aqui, né? Papilares E Mark Moines, tá? A história Eu vou ter que ir enenco, tá? Então eu vou ter enenco principal Depois, o Futur E os que vai ter Então eu comecei em Manhattan Capitão, o Zinho Luiz Aventando o Outro, né? O Fer, o Gavião E Stark, o Thor, o Homem de Ferro É, até aqui Vocês vão, né? Conseguir derrubar o Uton E vão conseguir Aí vai pro Futur Da Ilha Ima Aí vai ter que o O Novos Vingadores, né? Que é Mercurio Visão Vanda Falcão Vez Pra dentro de Sabe E o Gigante E o Vincar, né? O Homem de Ferro O Gigante vai usar Um dispositivo que vai destruir Dois Vendores E a divisão Vai discutir E o Titã O Elos vai ter que ir O Fox E o Tom vai dominar, né? E ele vai até a moção Torre dos Vingadores Amisar Sobre o que aconteceu E... Mas eu percebo, né? Que eu tô Está invadindo O mundo, né? Ah, que é bem bonito, tá? É uma história bem legal Eu usei muito Ah, eu esqueci de falar Eu vou ter o Conchê Tá em capa 2 A Thor Então a gente vai ter aqui, né? Esse aqui Esse aqui Os Gigante 2 vão ter Enfeita no Ulton Aqui eles vão ser dominados Os heróis Até que eles vão ter uma ideia Com visão no Ultomiga, tá? Então eles vão Fazer essa ideia Só que essa ideia Vai dar errado Errado, né? Depois o Ultomiga Vai se juntar com o Ulton E ele vai pro espaço Aí vai ter um discurso aqui Da Vespa, né? Do foneão Nele E a história acaba aqui Aqui tem a Teografia Eu Eu É Só mexer aqui Tô mexendo Cabra do cabra Aqui tem uma biografia Aqui tem alguns títulos Na época que foi lançado Muito Isso aqui Eu não tenho Nem alguns, tá? Como esse eu não tenho Nem esse Só os dois aqui Que eu tenho, tá? Então A gente tem essa Essa história também Da Marvel O GM Falam que a história é ruim Eu nunca li E eu não quero esmentar Isso é ruim Que eu não quero E tem a É isso Tchau Ei, não vai dar nada, né?